Oi, aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e esse é o vídeo de conclusão do segundo livro viajante do Resenhando Sonhos, que foi o Menino da Lista de Schindler. No início de 2017 eu comecei um projeto de livro viajante. O primeiro livro foi Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima caso você não tenha visto. Eu escolho um livro, disponibilizo uma lista de inscrição e quem quer participar se inscreve nela. Eu sorteio e faço uma seleção de quatro pessoas de estados diferentes do Brasil pra que o livro passe por essas pessoas e vão rolando anotações e post-its e coisas no livro que começa sempre comigo e vai passando pelas pessoas até voltar pra mim. E se por acaso você tem interesse de participar do projeto, assiste o vídeo até o final que na última parte eu vou explicar pra vocês como participar então em 2018. E pro segundo semestre eu escolhi um livro de matemática que eu gosto muito de ler, que é Segunda Guerra Mundial, e escolhi O Menino da Lista de Schindler. Esse livro aqui vai contar a história de um dos garotos que estava naquela lista de Schindler, a famosa lista de Schindler, que tem até o filme. E aqui então a gente vai conhecer a história do Leon Leison, que é o protagonista e é quem também vai ajudar a contar essa história junto com outras duas pessoas. E obviamente é uma história comovente de alguém que passou por aquele momento histórico que foi muito difícil e que era um livro que eu estava esperando que tivesse uma carga emocional um pouco diferente de Ari e Dante, que era um livro mais jovem, que era um livro mais leve. Mas aqui era um foco completamente diferente e é sempre muito legal ver a reação das pessoas. Como cada um dos leitores que recebeu esse livro teve uma impressão única, que vocês logo, logo vão conferir com os depoimentos deles. Eu não sei se eu já estou calejada de livros da Segunda Guerra Mundial, de tanto que eu já li, mas os últimos livros que eu li não me emocionaram tanto, mas óbvio que isso não tira toda a carga de questionamento e das coisas que a gente pensa e vê acontecendo nessa história, tanto que renderam várias coisas legais aqui. E gente, eu acho que uma das coisas mais especiais é receber o livro de volta com todas essas marcações e todos os questionamentos que rolam ao longo do livro. Esse é um projeto que quando eu comecei, eu estava um pouco insegura do resultado dele e como as pessoas iam encarar e quando eu troquei de livro também, porque é sempre uma surpresa e os livros são mais propícios a receberem a interação do que outros. O Menino da Lista de Schindler é um livro curto, com duzentas e poucas páginas. A gente tem um garoto que tinha uma família, que estava de certa forma alincada com esse cara, que ajudou a salvar milhares de judeus, tirando essas pessoas de lá e mantendo elas às vezes em situações que não eram agradáveis, mas que eram necessárias para que elas sobrevivessem. Eu acho que talvez eu gostaria de ter visto mais o Schindler na história, mas a história do Leão é uma história comovente também, assim como acredito que todas aquelas que a gente vai ouvir que se passem dentro desse contexto. É sempre uma história com perda, é uma história onde as pessoas têm que abrir mão de muita coisa, de suas vidas, da família, do seu status, do seu nome. Vocês sabem que eu gosto dessa temática, eu sempre tenho várias coisas para dizer, mas eu vou deixar com vocês aí a palavra das outras pessoas que leram o livro junto comigo, contando um pouquinho de como foi essa experiência de leitura e também do livro viajante. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu fui a primeira pessoa a ler o livro logo depois da Tami. Foi uma experiência muito divertida e eu gostei bastante do livro, especialmente porque não é um tipo de livro que eu estou muito acostumado a ler, não só pela temática da Segunda Guerra Mundial, mas também por ser um livro baseado em fatos reais. Então foi uma experiência não apenas que me enriqueceu muito como leitor, mas também me tirou da minha zona de conforto. Gostei bastante da história, eu acho que vale muito a pena conhecer. E o grande diferencial dessa história, para mim, é que embora seja uma história da Segunda Guerra, onde a gente está acostumado com bastante tristeza, o livro conseguiu focar ainda na esperança e nas partes boas. Não que exista uma grande parte boa dentro da Segunda Guerra, pelo menos não é aquela visão completamente negativa da situação. Eu adorei a experiência de ler com a Tami, embora tenha sido o primeiro a ler e eu não possa ter visto a opinião dos outros. Ainda assim foi muito bacana e, sem dúvida, foi uma experiência que eu recomendo. E eu queria agradecer muito a Tami por ter me dado essa oportunidade de conhecer o projeto do livro Viajante e a conhecer todo mundo que participou, que foi muito legal a interação. Oi, eu me chamo Lara. Eu fui a segunda pessoa a receber o livro depois da Tamiris. E eu nunca tinha participado de um projeto assim, o que foi bem legal para mim. Eu gosto bastante da temática do livro. Confesso que eu achei que eu fosse chorar bastante, eu achei que eu fosse me emocionar bastante. O que não aconteceu, mas que não tirou a magia de fazer a leitura. E foi muito legal ver como o personagem descrevia todas as coisas pela qual ele passou. E ao mesmo tempo foi muito triste, porque sempre fico pensando como que o ser humano tem coragem de fazer uma coisa dessa. Mas no geral, foi bem legal participar. E é isso. Tchau. Oi, meu nome é Daniel. Eu vim falar um pouquinho das minhas experiências do livro. Enfim, é um livro que foge um pouquinho do meu cotidiano, justamente porque história triste, né? Apesar de a história ser muito legal, você saber o que aconteceu, acreditar que realmente aconteceu essas crueldades, assim, me deixa muito triste. Então eu choro. Eu assisti o filme e uma coisa que eu não esqueço muito do filme é quando as judeus estavam no campo de concentração e elas furavam o dedo e passavam na bochecha pra ficar com a cara corada, pra passar pelos oficiais e mostrar que ainda tava saudável. Porque aqueles que não tivessem saudáveis, eles iam pra câmera de graça. Então isso é uma coisa que me chocou muito, entendeu? Falando um pouquinho do livro, é a história da visão de um menino que enfrentou toda aquela tragédia e que teve um herói, que o herói foi Oscar Schindler, entendeu? Que foi o herói dele que salvou ele, salvou a família dele, empregando eles na fábrica e tentando de todas as maneiras, naquele caos que era a guerra, né? Os judeus sendo perseguidos, massacrados, humilhados. E aí você fala, poxa, será que existiu tudo isso? Isso existiu. Então aqui tá uma história real, uma história de um herói. É difícil falar, porque é muito triste saber que houve toda essa tragédia e qual é o porquê da guerra, né? O porquê da guerra é que não tem explicação. Gostei muito de ler e acho que depois desse livro me despertou vontade de outras coisas, né? Pra saber um pouquinho mais. E eu só tenho a agradecer o projeto, a Tamires e os companheiros. Adorei, viu? Olá, eu me chamo João Vitor. Eu fui um dos participantes do livro do Viajante e eu fui o último a ler o livro. Leia os comentários que os outros participantes já tinham feito. Foi muito interessante. Era muito legal ler as cenas e ver o que os outros já tinham comentado. Eu gostei muito de participar do projeto, porque eu nunca tinha feito algo do tipo. E toda a experiência, a expectativa de receber o livro, de ler os comentários e as amizades que eu fiz foi, assim, muito legal. Então eu agradeço muito a Tami pela oportunidade. Sobre o livro em si, eu gostei muito. Eu gosto muito de histórias que se passam na Segunda Guerra. E ler os relatos de uma pessoa que viveu tudo isso durante a infância foi muito forte. Meu coração apertou em diversos momentos, mas foi uma leitura, assim, necessária. É muito triste pensar que tanta gente via aquilo acontecendo com os judeus, mas fingiam que não estavam enxergando. E é algo que a gente pode refletir, né? Até onde a intolerância pode levar. Porque muito do que aconteceu foi graças à intolerância. Então é bom a gente se atentar a esse fato. Mas mesmo com tanta gente intolerante, mesmo com tanta gente ruim, ainda existia humanidade em algumas pessoas, como no caso de Schindler, que acabou ajudando esses judeus. A experiência da leitura foi incrível. O livro é incrível. E eu gostei muito. Só tenho a agradecer por ter participado desse projeto. E depois de ter feito essa segunda edição, eu acho que tem algo muito especial nessa troca que a gente faz. É de compartilhar o livro, de compartilhar pensamentos nas próprias páginas. De tentar reter o menos possível na nossa cabeça. Como o livro inicia comigo, eu sou a responsável por dar os primeiros passos e engajar as pessoas a interagirem com o livro também. Então tudo que surge na minha cabeça, todo pensamento que eu tenho, toda exclamação que eu tenho, eu tento traduzir numa anotação, numa marcação, numa pergunta dentro do livro, num questionamento, pra que sugerem nas próximas pessoas uma interação aqui. E isso é algo muito especial, principalmente quando você recebe o livro de volta e ele tá todo trabalhado realmente nisso, nas impressões das pessoas. Como às vezes as coisas são interpretadas de formas diferentes, as pessoas sentem coisas diferentes. Quero agradecer todo mundo que participou desse livro viajante. A Lara, o João, a Daniele e o Matheus toparam participar, que sentiram vontade de ler o livro, que interagiram e que deixaram a marquinha deles no meu exemplar de um menino da lista de China. Agora, se você quer participar do próximo livro viajante, que vai começar em janeiro de 2018, tem um cronograma que eu monto direitinho, de quanto tempo cada pessoa vai ter pra ler, quando que o livro deve ser enviado pra outra pessoa. E o livro que vai iniciar em 2018 é um livro de fantasia. Eu acho que desde o primeiro livro viajante eu queria um livro de fantasia, porque livros de fantasia em volume único são coisas difíceis de encontrar. O meu livro escolhido não é exatamente um livro em volume único, mas é uma daquelas histórias que podem ser lidas só um volume. E o título da vez, o livro que vai ser o livro viajante, primeiro semestre de 2018, é A Lenda Magia, da Taeré Mafi. Taeré Mafi, não sei pronunciar o nome dessa autora. Eu não li a outra série dela, que é super comentada. Esse livro saiu pelo Universo dos Livros, e eu tô super curiosa com esse livro, um monte de gente falando bem, e talvez esse vai ser um projeto um pouco diferente. Como várias pessoas já me pediram resenha de A Lenda Magia, é provável que eu venha trazer as minhas constatações do livro em resenha e depois volte no meio do ano, pra trazer a conclusão do livro viajante. Porque esse livro vai ser lido por mim, vai receber as marcações, os questionamentos, as impressões, muitos post-its, e vai começar a viajar aí com os próximos leitores. Se você quer ler A Lenda Magia junto comigo, se você tem interesse em participar do livro viajante, se você não leu este livro ainda, tem um formulário aqui na descrição do vídeo pra você se inscrever e deixar os seus dados. Eu vou deixar esse formulário aberto até o finalzinho do ano, e provavelmente as pessoas selecionadas vão receber retorno na última semana do mês, ali entre 26 e 30, por aí, pra gente começar a conversar. E aí, no comecinho do ano, eu coloco A Lenda Magia como uma das minhas primeiras leituras pra já despachar o livro aí pras pessoas que forem selecionadas. Vão ser novamente quatro pessoas de quatro estados do Brasil, preferencialmente, e se você quer ter a oportunidade de ser uma dessas pessoas, se inscreve no formulário que tá aqui embaixo e cruza os dedinhos aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!